Música Música Desde menino, quando leu pela primeira vez o romance Eurico, o presbítero, do português Alexandre Herculano, este mineiro nascido no ano de 1926 na cidade de Patos e criado em Monte Santo, adotou uma decisão. Fazer-se escritor. A intenção infantil era tão inarredável que hoje seu nome é familiar a milhares de leitores brasileiros e outros tantos de língua inglesa, espanhola, francês, alemã, italiana. O Trã Dourado. Aos 17 anos, já então vivendo em Belo Horizonte, estudante de direito e jornalista, ele fazia sua estreia literária. Em 1954, o Trã Dourado mudou-se para o Rio de Janeiro. Hoje, com perto de 20 livros publicados, entre os quais alguns já se tornaram clássicos como A Barca dos Homens, O Risco do Bordado, Ópera dos Mortos, Os Sinos da Agonia, Imaginações Pecaminosas. O Trã Dourado conquistou as mais importantes premiações literárias no Brasil e no exterior e sua obra é tema constante de teses universitárias. Aos 58 anos de idade, em seu apartamento no bairro de Botafogo, no Rio, aparentemente indiferente ao sucesso já conquistado, ele continua perseguindo com obstinação o ideal do menino. Fazer-se escritor. Você já disse, o Trã, que para se tornar um romancista teve que abrir mão de muitas coisas, inclusive do prazer de escrever. Citada assim, solta, essa frase, poderia parecer paradoxal. O que exatamente você quis dizer com isso? O prazer de escrever, uma boa prosa, é algo assim, formidável. É algo assim que dá um prazer muito grande, o prazer da escrita, que é só maior, talvez, do que o prazer de ler, que eu prefiro. O prazer de ler é o prazer de escrever. Mas acontece que, por romance, você não pode fruir esse prazer de escrever bem. O romance é uma coisa que te subjuga, a mim me subjuga. Ele me esfacela. Então, eu não tenho nenhum prazer em escrever. Se eu passo a manhã inteira, quatro, cinco horas, e produzo duas páginas, não houve um prazer nisso, né? Evidentemente que não houve nenhum prazer. É um... Existe o prazer final de que você realizou uma obra. É o prazer que qualquer pessoa tem no setor de atividade. Só que um romance realmente mobiliza o autor inteiramente. O que é um pouco diferente do conto. Que é um momento. Quase um satori zen budista, o conto. Romance não. Romance é uma amplitude maior. Engloba a vida. Quando eu estou fazendo um romance, eu estou inteiramente dentro do clima do romance, das preocupações do romance. Às vezes estou conversando com uma pessoa, mas tinha um papel do bolso, tomo nota. É uma ideia que me apareceu. É o nariz daquela pessoa que me dá um... Pode me dar uma imagem. É uma ideia que me surge de repente. Então, todo o problema do escritor, após escrever pela manhã, por exemplo, o romancista, disciplinado e tudo, é na parte da tarde ele conseguir desligar do material para que o subconsciente dele trabalhe durante o resto do dia e da noite para no dia seguinte a coisa já ficar mais fácil para ele. Mas esse que é o pior problema, o problema do desligamento da ficção, para que você não seja engolfado por essa coisa perigosa e de que eu não gosto da palavra inspiração. O que eu prefiro sempre é a ideia subterna, melhor. Até que ponto, Atran, o fato de ser mineiro foi decisivo no encaminhamento seu para a literatura? Minas Gerais tem uma tradição muito grande literária. E remontando o século, o primeiro século, o século XVIII, tem uma famosa escola mineira, Tomás Gonzaga, Carlos Manuel, esse pessoal todo que funcionou da arte. E Minas sempre teve uma tradição de escrever, inclusive uma tradição de escrever bem, inclusive até exagerada, que autores levam a uns, quase usam a poda no escrever, quase como um silício, para poder, com o objetivo exatamente de escrever bem. Essa coisa é fundamental, sobretudo porque eu sou muito situado em Minas, a minha vivência é sobretudo mineira. Eu não consigo imaginar, me imaginar, não sei, me colocando dentro de Minas. E isso está se tornando cada vez mais agudo, porque cada vez mais eu me volto para Minas. E Minas é o meu alimento. E até disse uma vez, uma repórter que me perguntou sobre esse problema, esse meu amor-desamor por Minas, eu disse para ela, eu escrevo, na verdade, para entender Minas Gerais. O dia que eu entender, eu paro de escrever. É evidente que tudo isso é um acúmulo de histórias contadas. E é quase que eu quisesse dizer aquilo que o Mário de Andrade diz num verso no Noturno de Belo Horizonte, eu quero escrever as histórias de Minas para os brasileiros do Brasil. Então, essa Minas, com sua carga de antiguidade, com seus antigórios, com suas tradições, isso tudo é muito útil, porque dá um certo ambiente para mim, para a minha ficção, muito importante, que são de brumas, de passado. E eu me lembro de uma frase do Henry James, o romancista americano, fazendo uma butada, uma brincadeira, dizendo por que ele tinha transferido, mudado de cidadania, passado para a Inglaterra, revirado. Eu disse, não, porque a minha literatura exige a paixão dos velhos castelos. E Minas tem, e a Minas que eu falo, a que eu me refiro, é uma mina que está desaparecendo. Belo Horizonte, quando eu saí de lá, tinha 350 mil habitantes, atualmente tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, não é mais a minha cidade, não é mais a minha mina. Essa minha mina está soterrada. Eu tenho que tirar uma série de camadas, modernas, que foram sobrepostas, para fazer nascer a minha Minas Gerais, que é a minha Minas Gerais, ficcional. O cinema, e mais recentemente a televisão, tem se nutrido muito da obra ficcional. Na sua opinião, Atran, é possível filmar-se um romance? Eu tenho a impressão que não se filma um romance. Pode-se fazer uma outra obra baseada no romance. Porque são duas linguagens diferentes.